Se tu do nada na cena chegamos e pum Tipo tatuagem nós já te marcou Cê só quer empresa e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tu azar é forte nós tem o Coutinho Né pequeno caralho eu sou o dadinho Te destruo fácil igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido Fala seus cachinha, tranquilo? New Raiden aqui na área trazendo um vídeo Um vídeo mais diferente do habitual Sempre tô trazendo livezinha aí dos jogos aí né Os indiezinhos, um Call of Duty aí Hoje trazer um vídeo mais informativo pra galera Jogo gratuito né, todo mundo gosta E questão também de notícia cara Hoje saiu no Reddit aí uma baita notícia aí cara Que a Microsoft tá integrando a loja do Xbox clássico E do Xbox 360 Jogo que tá travado em outras regiões Estão vindo agora pra LiveBR A galera postou um tópico aqui com vários jogos Que reapareceram na loja de novo né Jogo que tava fora desde 2015 e tal Vocês podem ver aqui Por exemplo aqui o Tom Clancy Hawks Desde 2015 fora Silent Hill do Alpore Desde 2015 fora Agora disponível por 19 dólares, 20 dólares Tem vários jogos aí cara Voltaram pra loja Dirt 3, Fuel Grid 2 Burnout Paradise Battlefield 2 Modern Combat Clássico É, é só vocês conferirem E vou deixar todos os links na descrição Em todos os jogos que estão gratuitos pra vocês É só clicar e... E GG Começar aqui com a listinha O navegador tá lento, tem coisa pra caralho aberta aqui Cara Ó, o Juju Primeiro jogo aí Tá disponível na Live Japonesa O jogo foi dado no Game with Gold esse mês passado ou retrasado Mas quem não pegou aí É uma boa aí O link tá aí embaixo Continuando também na Live Japonesa O primeiro, o Custom Quest Que tá na Retro... Lembrando que todos os jogos funcionam no Xbox One O Custom Quest Eles deram dois na Gold Uns dois anos atrás Esse aqui o primeirão Tá na Live Japonesa também Só resgatar aí GG Outro jogo Esse que tá na Live Argentina Ikaruga Esse daqui foi ótimo Apareceu ali na loja Ele tá disponível na Live da Argentina Link tá aí embaixo na descrição também Jogo top Se eu não brincasse Joguei na navinha Clássico Bom pra vocês jogarem no One Os clássicos aí Que tão disponível às vezes Crackdown Eles já disponibilizaram de graça ele Só que tem DLC dele gratuito Free For All Pack O Getting Bills Bonus Pack Deve ter mais umas coisinhas aqui For Play Pack Todas as DLCs dele tão de graça aqui O que mais que temos aqui O Crackdown 2 Também tá de gratuito E com ele vem as DLCs também gratuito Pacote de caixa de brinquedos Premium Tem até roupinha grátis aqui De Avatar Pra quem quiser Isso aqui eu não tinha visto Bacaninha Bacaninha também Tudo gratuito Agora que eu tô vendo aqui também Com vocês Achei que só era o jogo e DLC Mas eles complementaram com item de Avatar Também gratuito Legal Outro que tá disponível de graça Aqui é o É o 2Human Mais um jogo que deram de graça Ele fica gratuito Às vezes Às vezes não O que ele tem de graça As DLCs estão gratuitas também 2Human Concept Tema 2 Action Tema E o pacote aqui De armadura Pre-Order Armor Sets O que mais aqui O Doritos Crash Curse Clássico Aqui pra quem tem gold O Destroyer Hell Humans Da THQ Nord Que tá disponível Eles deram na gold Também Acho que mês passado Ou retrasado Esse jogo aqui Pra quem não pegou E tem gold Esqueceu de pegar É só resgatar também Tá aí gratuito Outro que deram na gold Mas um bom tempo atrás Já aí O Xbox clássico Star Wars Jedi Starfighter Pra quem não pegou 151 WTF Isso aqui Tá na live BR Tá bugado Aqui a Legenda Acho que tá em A live Argentina ainda Mas ele tá na BR Mas se tiver gold Só resgatar Que tá de graça E por último Não menos importante É É menos importante Sensibly World of Soccer Eles deram na gold Também esse jogo Faz uns 3 meses Acho que tal Pra quem não resgatou Fica a dica Aí também 200G Live Arcade O jogo Quem não pegou Tá aí a recomendação Beleza galera Os links dos jogos Vão estar tudo Na descrição Embaixo Só resgatar E GG Valeu galera Qualquer coisa Deixem o feedback De como ficou o vídeo Aí Que eu não sou Familiarizado A gravar tela A gravar áudio É só mais gameplay Live stream Isso aí galera Valeu Fiquem com Deus E até Próxima guys Tchau 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 Tchau